Olá pessoal, sou o Dr. Carro e vou dar uma dica aqui sobre um Corta, modelo novo aqui, o Corta Sedan, fantástica, do cabo terra do motor, muito legal essa. Bom, tá vendo aqui ó, motor de partida, estamos olhando o motor por baixo, por acaso está até sem um cárter aqui, tá? Fica aí a dica do pescador, tá? Você gosta de usar o óleo até vencer. Eu indico você trocar o óleo sempre na metade do tempo, tá? Para evitar a formação de borro e obstrução aqui do pescador, tá? Mas a dica que eu quero dar não é essa. Nós estamos vendo aqui ó, lateral, a parte de trás aqui do motor, aqui vai o câmbio, mas está sem o câmbio, aqui o motor de arranque e aqui o fio terra preso no bloco, tá vendo? Esse fio terra aqui ó, ô danadinho, tá? Bom, muitas e muitas vezes eu peguei esse fio terra aqui com mau contato ou, sabe, ele aquece aqui no terminal e dá defeito e você fica quase louco aí com defeito cabroso no Corta, tá? Esse cabinho terra próximo ao motor de arranque aqui, tá vendo? Esse aqui é o Corta Sedan 1.8, fantástico esse carro, muito bom, mas fica atento aí ó. Tem um problema de motor de arranque, um problema de aceleração, um problema de loucura no sistema de injeção, então fica atento a esse fio terra, esse terminal aqui atrás, tá? Isso aqui deixa muita gente pirada, tá bom? Super fácil, não tem crise, tá bom? Mas mais de que o doutor carro, atenta aí o nosso DVD, você vai adorar o DVD fantástico, teste básico de motor e também envia as perguntas pelo site, tá? Aqui pra completar, estamos vendo o retentor desse carro, não precisa trocar flange, você troca só o retentor, tá bom? E pra quem não viu ainda o sistema hidráulico desse carro de acionamento da embreagem, tá aqui o bichinho, um atuador hidráulico, tá? O óleo vem por aqui, pressuriza, esse rolamento é jogado para fora e comprime a embreagem, liberando o câmbio. Então tá bom? Valeu, um abraço. E aí E aí